Ei, mas Jeová, ele te fez viver Pensaram que tu ia parar Mas Jeová te deu força pra caminhar Pensaram que tu ia morrer A Jeová te fez viver Pensaram que tu ia parar A Jeová te trouxe a guarda minha Marca, essa perna de estrellas eu vou ativar Pensaram que tu ia parar Pensaram que tu ia parar E eu me encerrar Eu me encerrei fazer a carreira Sua vida me encerrar E eu me encerrar E eu me encerrar A CIDADE NO BRASIL 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 Vamos lá, vamos lá! 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 Vamos lá! Vamos lá, 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 vamos lá! Vamos lá, vamos lá! Vamos lá, vamos lá, vamos lá! Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá! Vamos lá, vamos lá! Vamos lá, vamos lá! Vamos lá, vamos lá, vamos lá! Vamos lá, vamos lá, vamos lá! Vamos lá, vamos lá! Boa!